A reportagem da UFM Rede Bom Jesus de Comunicação na Câmara de Vereadores de Marmeleiro onde está sendo realizada uma sessão solene para homenagear policiais militares da ativa e aqueles que já estão na reserva e que prestaram serviços aqui no município de Marmeleiro 17 policiais foram homenageados com uma moção de aplauso proposta pela Câmara de Vereadores pelo vereador Jair Policeno e aprovada por unanimidade os vereadores entregando, fazendo essa homenagem importante aos policiais militares como forma de agradecimento pelo trabalho e pela prestação de serviço pelo oferecimento da segurança pública diuturnamente no município de Marmeleiro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto